Bora bocô, velho que cancha, forró da hora, voz e violão junto, misturado com meu parceiro Rick, tomando aquela dozinha, pé de lei. Tops. Vamos tentar fazer um vídeo aqui que a gente lembrou aqui de última hora. Vamos gravar, vamos gravar e vamos cantar aí no Insta pra vocês verem. Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras desse sentimento Estou apaixonado Se esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Estou apaixonado Nosso amor é tão grande Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado 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 Estou apaixonado